Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar A rosa que trago no peito Você me mandou tatuar Teu nome gravado de um jeito Que faz eu pra sempre ficar Ficar escrevendo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu barco, meu porto, meu leme Meu casco, minha luz, do luar Você que o meu pensamento Fazendo eu depressa voltar Voltar escrevendo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Teu nome gravado de um jeito Que faz eu pra sempre ficar Ficar escrevendo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome Na areia, na beira do mar Meu amor, vem me ver Vem saber, vem contar Quantas vezes escrevo teu nome na areia na beira do mar Quantas vezes escrevo teu nome Maria na beira do mar Quantas vezes escrevo teu nome Maria na beira do mar